O universo da arte é tão grande e competitivo quanto qualquer outro. Ser talentoso e criativo é importante, mas não é suficiente para se destacar nele. A gente precisa entender tanto o funcionamento do mercado, quanto a cabeça dos seus potenciais compradores. Por isso eu fiz alguns vídeos com dicas para te ajudar a se destacar nesse universo. Nesse vídeo eu vou falar como criar a sua marca e encontrar o seu público. Defina e seja a sua própria marca. Para se destacar no sistema de arte, um artista precisa ter sua identidade própria. Uma marca. Mas o que é uma marca? A sua marca não é um logotipo, um símbolo ou uma assinatura. A marca são as emoções que os colecionadores sentem quando pensam em você ou em sua arte. Ela tem origem na experiência das pessoas com o que você tem a oferecer. Através dela, as pessoas passam a te enxergar e se lembrar de você de uma forma automática. O impacto que ela tem é importante e precisa ser trabalhado. O que os outros falam quando você não está por perto é a sua marca. A marca é a conexão emotiva entre você, artista, e o público. Ter talento é importante, mas as pessoas precisam se lembrar de você. De uma forma ou de outra, todos nós precisamos chamar atenção. No caso de um artista, as pessoas se associam a ele através da sua obra ou da técnica. Então, como é ter uma marca? Defina quem você é como artista. Eu sei que essa pode ser uma grande pergunta filosófica sem resposta. Nem eu sei exatamente quem eu sou. Talvez a melhor pergunta seja, o que eu faço? Somos tudo aquilo que fazemos com consistência. E a excelência surge a partir da formação de um hábito. Tudo é uma questão de treino? Outras perguntas importantes são, o que queremos expressar através da nossa arte? O que torna a nossa arte única? Essas também não são perguntas fáceis. Principalmente porque todos nós sofremos da síndrome do impostor, pela apropriação de trabalhos de outros artistas. Para ninguém ficar com peso na consciência, aqui vai uma frase. Um bom artista copia. Um grande artista rouba. A função do artista é exatamente essa. Se apropriar de um monte de coisas, mastigar tudo e cuspir uma coisa absolutamente nova, que vai ser a sua arte. Então vamos fazer isso com a nossa marca, já que fazemos isso com a nossa arte. E a nossa arte é a nossa marca. Olhe para as pessoas e obras que você admira e veja o que você se identifica nela. Isso é o começo da formação da sua própria identidade. Se concentrar na sua habilidade é o melhor caminho. Às vezes a gente dá tiro para todos os lados procurando um retorno rápido, mas esse não é um caminho inconfiável. O melhor método é o da consistência e perseverança. Acho que eu falo isso em todos os meus vídeos. Quando a gente se dedica ao mesmo tempo, em muitas frentes, a gente acaba não se destacando em coisa alguma. Ter objetivos claros vai facilitar esse processo. Estabelecer e promover a nossa identidade através do nosso site, redes sociais, marketplace, galeria, termina dando frutos muito antes do que você pode imaginar. Depois de você definir o que você faz, aí vem a segunda dica. Encontre o seu público. É impossível agradar a todos, infelizmente. Procure pensar para quem a arte que você faz faz sentido. Essas são as pessoas que vão falar sobre você e comprar os seus trabalhos. Existem alguns pontos muito importantes por aqui. Se concentre em um público mínimo viável. Se você tiver mil pessoas interessadas em comprar o seu trabalho, já é mais que o suficiente para você tornar a sua profissão rentável. Procure também pelos seus superfãs. São aquelas pessoas que realmente acreditam em você e que dão tudo para acompanhar o que você faz o tempo todo. Uma vez encontradas essas pessoas, se dedique a elas. Todos nós temos essa tendência de caçar novos contatos e usar pouco tempo cultivando os clientes que a gente já tem. Casse menos e se dedique mais à agricultura. Os resultados vão ser melhores. Existem várias formas de se organizar esta lista de potenciais colecionadores e pessoas influentes que poderão ajudar você a alavancar a sua carreira. Desde uma planilha no Excel até programas como o HubSpot. Se você quiser aprofundar um pouco nisso, entre em contato comigo pelos comentários ou pelo LinkedIn ou mesmo pelo meu perfil no Instagram. Espero que essas dicas possam te ajudar a ser um artista mais completo e que você consiga conectar mais profundamente com o seu público. Obrigado e até a próxima! E aí E aí